Então, analisando as coisas assim, só tinha solução ou uma injeção de esoterismo islâmico na Igreja Católica ou a destruição da Igreja Católica e a islamização do Ocidente. Nos anos 50, quando o Guénon muda para o Egito, casa com a filha do... talvez o cara que fosse o principal, o sufi islâmico na época, Elisher Keber, tem filhos egípcios e vive a vida islâmica 100%. Isso, para mim, significa que ele tinha desistido da outra possibilidade, porque ele rompe qualquer contato com os meios católicos a partir daí. Então, eu acreditava que fosse possível isso, mas não deu. Então, agora, sobrou só o islâmico. Quando nós vemos... Ou seja, quando o Frith of Schoen... O Frith of Schoen era um pintor suíço. O Frith of Schoen tinha muito interesse em esoterismo, nessa coisa, e ele não sabia o que fazer da vida. E um dia ele estava pensando nisso e ele vê uma cavalgada de árabes no meio da rua. Um de árabes, com turbante, etc. E ele entende aquilo como uma mensagem dele. Ele vai para a Argélia e, na Argélia, ele entra em uma tarica. Que era dirigida por um dos mais célebres mestres espirituais da época. E ele recebe ali as iniciações. E quando esse sheik morre, ele e alguns outros têm um sonho no qual ele se torna o sheik. Uma parte acreditou nisso, outra parte não acreditou, mas ele virou o sheik daqueles que acreditaram. E ele volta, então, para a Europa, se instalando em Lausanne, Suíça. E com o seguinte lema. Eu vou islamizar o Ocidente. Quando nós hoje avaliamos a influência que o Schoen teve sobre figuras de primeiríssimo plano da intelectualidade, da política e das finanças europeias, você vê que a islamização do Ocidente começou muito por cima. Quando eu tive contato com a tarica por uns dois anos, naquela época eu vi que estava começando um certo intercâmbio entre o Martin Lynx, ou Sheik Abubakr Sirajeddin, que era o segundo no comando da tarica do Shun, e o Príncipe Charles. Sobretudo a partir de um livro maravilhoso que o Lynx escreveu, The Secret of Shakespeare. Primeira edição, chamada Shakespeare in the Light of Tradition, depois The Secret of Shakespeare. Provavelmente o melhor livro que alguém já escreveu sobre Shakespeare, mostrando todo o conteúdo esotérico, simbólico, das peças de Shakespeare. E quando veio uma segunda edição, esse livro veio com um prefácio do Príncipe Charles. Eu falei, opa, 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 espera aí. Quer dizer que eles estão trocando figurinha, de algum modo. Mas isso foi 30 anos atrás. Ao longo do tempo, o Príncipe Charles vai assumindo cada vez mais uma defesa aberta do Islam. Ele se torna o grande protetor do Islam. Claro que isso foi a influência do Martin Lynx. Porém, se você fala em influência, um sheik sufi não fica procurando influência sobre os outros. Ou o sujeito vira discípulo dele, ou nada. Quer dizer, quem não é discípulo, ele não tem acesso a essas coisas. Então, para mim, se tornou claro que o Príncipe Charles havia se tornado um membro da Tarika. O que significa que ele não tinha aderido ao Islam exotérico. Isso é muito importante. Mais ao Islam exotérico. E, nesses dias, trocando umas figurinhas com o grande historiador exotérico maçônico, Angel Miller, eu recebi uns artigos que confirmavam isso. Quer dizer que o Príncipe Charles havia aderido ao Islam na versão do Guénon, já tinha se tornado uma coisa conhecida e banal na Inglaterra. Todo mundo sabe disso. Não há mais dúvida. Quer dizer, não é questão de discutir. Não, ele virou muçulmano, não virou muçulmano. Não, eles estão falando do nível exotérico, onde as coisas simplesmente não se colocam assim. Não quer dizer que ele se converteu ao Islamismo. Mesmo que entre em uma Tarika, não quer dizer que você se converteu ao Islamismo. Isso aí tem Parnas e Parnas e Guénon e Shumão mostrando que na esfera esotérica não existe isso de conversão. A conversão é um elemento próprio do exoterismo. Tampouco interessa se converter ou não. O fato é que ele é o mesmo da Tarika e o mesmo da Tarika faz o que o Sheik manda. Mesmo que ele continue exotéricamente, não mora em uma religião completamente diferente, como era o caso do Rama Komaraswami. Rama Komaraswami era filho do Ananda Komaraswami, que era um indiano nascido na Índia, hindu praticante, que muda para os Estados Unidos e continua sendo hindu. Onde quer que ele vá, ele está com a religião dele. E o filho dele nasce nos Estados Unidos, portanto não pode se integrar no hinduísmo. O que o Rama Komaraswami fez? Seguir a Igreja Católica. Mas, seguindo a Igreja Católica, era ao mesmo tempo um membro da Tarika e um dos executores das ordens do Shumão. Passou a vida inteira, chegou a ser professor do seminário, escreveu livros importantes sobre a religião cristã, inclusive de destruição da tradição cristã, que invalida completamente as decisões do Conselho Vaticano II e enuncia uma tese horripilante de que, como a missa se tornou inválida, as ordenações sacerdotais também se tornaram inválidas e que, portanto, simplesmente não há mais padres com menos de 90 anos. Essa tese foi muito bem rebatida por alguns membros da Sociedade São Pio X. E, como está essa questão hoje? Eu digo, bom, então, que nem o Moreno da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu, eu garanto que foi ele e garanto que fui eu. Então, a questão ainda está, para mim, está em aberto. Eu não sei. Então, estudar essas coisas traz, entre outras vantagens, a de que você tem que se habituar com as palavras não sei. Mesmo porque, uma vez, o Rama Komar Somi me disse o seguinte, olha, nesse negócio de esoterismo, toda pergunta tem duas respostas, sim e não. Eu falei, agora o negócio me complicou, é? Isso quer dizer que, bom, certamente existe uma resposta e ela será, como diz o Cristo, ou sim ou não. Porém, não sabemos e, às vezes, temos que passar a vida inteira sem saber e aguentar o nosso estado de ignorância, o nosso estado de dúvida. Eu sei que, para a maior parte das pessoas, o estado de dúvida é insuportável por mais de dois segundos. Você tem que ter uma resposta logo para acalmar. Então, pegue qualquer uma e adere àquilo. Mas, se você quer estudar essas coisas a sério, você vai ter que se conformar com o seu estado de dúvida por muito tempo. Até hoje, depois, me pergunto, você acha que o mandato do Papa Francisco, Francisco é válido? Eu não sei. Se a igreja depender de mim para resolver esse problema, ela está liquidada. Eu não tenho a menor capacidade para dizer uma coisa dessa. Eu espero que seja inválido. Eu gostaria que fosse inválido, mas eu não posso garantir. Então, esse homem fez tanto vexame que é melhor que ele não seja o Papa. Porque, se ele é, bom, daí a coisa complica mais ainda e eu não sei. Bom.